Olha a pintura da geladeira side by side, que estava toda enferrujada, vamos abrir a porta como é que ficou, o puxador foi pintado também, foi limpo, e foi assim que ficou a geladeira side by side, que estava toda enferrujada, se for também pode ficar assim, liga a gente no seu horário, 6181314376, Frank, abraços.